Como é que esse trato do Sampaio para com o jogador? Eu vou muito pela questão respeito, né? O Sérgio tem um respeito enorme por nós jogadores, tanto que ele não tem essa de privar o número dele, ele está aberto a conversar com todos, passa o número dele, e para nós jogadores isso é importante. E como eu criei um vínculo muito bom aqui no Sampaio, mesmo com propostas para ganhar mais, para a Série A, para a Série B, eu optei por ficar pelo respeito que o Sérgio teve com a minha pessoa e pelo Sampaio também que me deu a oportunidade de aparecer para o cenário nacional, mesmo confiou no meu trabalho, eu nunca tendo jogado uma Série B na minha vida, e hoje o pessoal fala, eu não me acho que o pessoal fala que eu sou um dos melhores goleiros da Série B, eu fui eleito ano passado o melhor, mas eu não joguei todos os jogos ano passado. Mas mesmo assim você jogou e fechou o gol, cara. Sim, então pelo respeito que eu tenho ao Sampaio, eu decidi ficar esse ano. Pelo respeito, você pode falar qual era a proposta, qual eu tive? Cara, eu tive propostas agora mesmo, há três meses atrás eu tive propostas para sair, não sair, por motivos aí que eu não vou falar aqui. Pelo menos de um pouco mais 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 de um